A gente veio visitar a Suíça Brasileira, glamurosa por natureza, bem-vindos a Campos do Jordão. Antes da gente continuar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo se você já conhece essa cidade ou não. Mário, bom dia! Bom dia! Gente, que delícia! Fomos recebidos aqui na cidade pela Mário. Mário, se apresente, por favor, para quem está te assistindo. Eu sou guia de turismo em Campos do Jordão e hoje vai ser um dia muito especial porque a gente vai levar vocês num lugar que eu tenho certeza que muita gente não foi, que é o Pico do Imbiri, que dá para ir só com 4x4 mesmo. Aqui a gente tem passeio para todos os gostos e bolsos. Vai ter o seu perfil de passeio aqui, não tem problema. Quanto sai para um casal, já que a gente sempre fala em casal? Esse passeio custa 600 reais para o casal. Mari, a gente gosta muito de contar aqui onde a cidade começa. Então, acho que isso é a pessoa certa para explicar para a gente onde começou Campos do Jordão. Então, a gente está exatamente no lugar onde tudo começou. Serra da Mantiqueira, divisa com Minas Gerais e naquele pontinho do mapa do estado de São Paulo, que é o leste paulista. Então, lá atrás, no século XVIII, o ciclo do ouro. Sim. Então, um bandeirantes, que era o Gaspar Vaz da Cunha, recebeu uma ordem real para abrir um caminho para as Minas Gerais para trazer o ouro. E aí, quando ele chegou aqui, ele ficou maravilhado com esse lugar. Ficou por aqui e começou a vender gado. Aí, em 1825, o Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão comprou essas terras e os campos que eram do Inácio passam a ser conhecidos como os Campos do Jordão. E aqui, bem nesse lugar, foi erguida uma igreja dedicada a São Mateus, porque Mateus da Costa Pinto comprou um pedacinho da Fazenda do Jordão, transformou a sua propriedade rural num pequeno povoado e aí nasce a cidade. Agora, Mari, vamos continuar nosso passeio? Bora subir no Pico do Imbiri agora? Vamos lá. E aí, gostou da região? Nossa, que coisa mais linda. Um balanço! Olha que legal. Tem nomes de vários lugares. A gente só está a 12 mil quilômetros de distância de Dubai e eles colocaram ponto. Eu amo balanço! Amo balanço! Pico do Imbiri. Qual a altitude aqui? 1.862 metros. O ponto mais alto da cidade para se visitar? O ponto mais alto de Campos do Jordão é aqui. Toda essa vista que a gente vê aqui é Campos do Jordão. Ah, toda a cidade está aqui nesse vale. Mari, a gente quer agradecer você pelo passeio. Super gostoso. O passeio da Mari é mais completo. Tem mais paradas pela cidade. Ela foi até explicando um pouquinho disso para a gente no carro. Mas, como a gente não tem tempo de mostrar tudo, venham conhecer o trabalho da Mari, que é excelente. Ela sabe todas as histórias, todos os cantinhos. Ela conhece dessa cidade. Uma guia maravilhosa, super querida, que atendeu a gente muito bem. Muito obrigada a vocês. Passear pelas ruas de Campos do Jordão é um dos passeios turísticos. Tem que ser essa época do ano. A gente está em julho, em inverno. Então, você pega o que a cidade tem de melhor para oferecer. O Larry está no Porta Larry aqui. Está curtindo o passeio. Está adorando a cidade. Essa avenida que a gente está é a Avenida Freio Orestes Girardi. Lembrei! Aqui tem a linha de trem, que é bem famosa também, aqui em Campos do Jordão. E a Avenida Entrada da cidade também, né? E aqui tem um chocolate muito famoso de Campos do Jordão, que já está aqui há mais de 15 anos. E, gente, é a coisa mais linda o prédio. A gente vai conhecer agora. Se chama Espinassi. Tem um chocolate aqui para pegar. Ah, já tem a degustação, chocolate, produção. Total deles. O Fernando precisa preparar o bolso. Eu já gostei desse, que é o que ela serviu aí. Vou começar. Um, dois. Tem uma cestinha maior? Três. Quatro está bom desse, né? Para começar. Olha aqui, o chocolate para fundir. Quanto de inverno a gente tem ainda, Fernando? Muito. Pode pôr aqui. Muito. Nossa. Muito. Quatro, então. O Léo está muito preocupado, né? Está muito preocupado. Cheira, cheira a câmera, Larry. Isso. Nossa, sabe o que eu quero fazer? Come. Então vamos comer. Come. Então vamos comer. E aí depois a gente pega mais coisa, tem que comer de novo, tem que pegar mais. Come, experimenta e pega o costô. Delicioso. Hum, bom. Espinassa e chocolate. Uma família italiana que veio do Paraná. Agora, Fernando, que família é essa? O casal, o Rogério e a Priscila, ele trabalhou numa fábrica de chocolates aqui em Campos de Jordão e ela, vendedora, uniram então esses conhecimentos, uniram o útil ao agradável e montaram essa fábrica de chocolate 15 anos atrás. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Olha o tamanho que está. Faz parte, inclusive, do circuito dos trenzinhos que fazem o tour aqui na cidade de Campos de Jordão. As trufas, eles têm mais de 20 variedades e sabores de trufas e chocolate são mais de 100 variedades. E tem degustações também, você pode fazer a degustação do chocolate quando você entra, que a gente mostrou. Também tem degustação dos queijos, né, dos frios, porque eles oferecem isso com a cachaça. Eles fazem o chocolate aqui, eles também fazem a cachaça. Inclusive a fábrica de chocolates é aqui. Vamos começar pelos licores. Então eles têm vários licores, a gente selecionou dois aqui, o marula e o pistache. É um licor de pistache. Então vamos lá. Cheirinho de marula. Tchim, tchim, Campos de Jordão. Vamos experimentar então a cachaça? Cheirosa, hein? Só um adegustado. É, um golinho. Quem toma cachaça, fala, nossa, como eles são fracos. Boa. Nossa, ela não é tão forte, né? Mais um lugar legal, você pode passar aqui. Não vale a pena você também vir aqui para conhecer essa fábrica de chocolates incrível. Mais um ponto turístico e muito gostoso aqui de Campos do Jordão é o Parque da Cerveja, que tem o nome da cerveja que é Campos do Jordão. Essa aqui é uma área bem grande, tem o quê? Por volta de 240 mil metros quadrados, um lugar pet friendly. E é legal que eles fizeram um parque aqui, né? Então tem muitas aralcárias, tem a parte da cerveja também, para degustação de cerveja, para você visitar a fábrica. Tem o restaurante, que é onde a gente vai almoçar agora também. Você também tem um mirante mega especial e, claro, toda essa área verde para você aproveitar esse espaço. São vários passeios, como eu falei, então os preços variam bastante, vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas tem o passeio só para degustar a cerveja, conhecer a fábrica, o passeio do mirante e a entrada. A entrada custa R$52,00 por pessoa. Se você quiser fazer a cervejaria, o mirante, a entrada, você paga até as 16 horas, R$169,00, Fernando. Ou depois das 17, que é bem na hora do entardecer, R$196,00. Fê, eu estou muito afim de experimentar esse pão, que é um pão feito com cevada. E dentro tem um queijo. Um queijo camembert. Claro que a gente está numa cervejaria, então veio aqui, né? Como é que é o nome, Fernando? Reguinha de degustação com quatro tipos de cerveja. A gente tem uma lager, de avelã, pinhão e a ipa. E aí, qual que você gostou mais? Pinhão? Avelã. Mas claro que o que combina com cerveja, Fernando? Carne. E aqui, a gente foi servido com dois tipos de carne. Esse aqui, ó, o Tomahawk, famoso Tomahawk. Maravilhoso. Muito boa essa carne. Maravilhosa. E o T-bone. E o legal aqui são os acompanhamentos. Então, vem dois no prato. A gente ganhou mais alguns aqui pra mostrar pra vocês. Vamos comer? Vamos. Qual que você quer? Todos. Vocês acharam que a gente ia ficar só experimentando as cervejas? Aqui não. Vocês sabem que no sonho do chino, a gente vai atrás, ó. Fuça tudo, entendeu? Pra entender como funciona. E o Zanini tá aqui. Descobri que o Zanini é da minha terra. Treze Tilias, Santa Catarina. Fala, dá um oi aqui, Zanini. Oi. Maravilhoso. Zanini, essa aqui é a cerveja de pinhão que a gente experimentou. Eu amei, foi minha favorita. Mas aí tu vai até onde? Enche. Você não aguenta porque veio. Vai, 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 vai. Não, gente, ele é muito bom, olha. Ele sabe. Olha. Não chego na cerveja, só tomei espuma, ó. Hum. Muito bom. Zanini, obrigada, viu? Nada. Quer mais? Quer mais? De copo tá cheio. Que bebida é bonita. Que bebida é bonita. Italian? Grape. Grape ale. Vai mosto de uva e mosto de cerveja. Tá, e essa bebida vocês vendem aqui? Como é que é? Não, vai ser lançada em agosto. Experimenta esse lançamento, Fernando, que a gente tá aqui trazendo novidades pro pessoal. Hum. Eu gostei porque eu não gosto de bebida muito amarga. É, então. Por isso que eu não gosto de cerveja. Essa aqui é já mais, um pouquinho mais doce. Gente, adorei, Zanini. Não tem nome ainda, gente, mas em agosto vocês pedem pra bebida que foi apresentada no São Indestino, tá bom? Deitar tudo certo. Se você quiser ver algo louco, não é tão louco, não é tão louco, não é tão louco. Se você quiser me e meus amigos, o caminho entre essa parte da cervejaria, do restaurante, que é a entrada, até você chegar no Mirante, são 600 metros de caminhada. E é muito gostoso. Olha, que ambiente. Você quer saber se um ar onde você está respirando é realmente limpo? Só olhar pra isso aqui, ó. Tá vendo esses fungos vermelhos? Eles só dão quando o ar é extremamente limpo. Então, tá aqui, ó. Mirante Mantiqueira, aqui no Parque da Cerveja. Gente, que lugar maravilhoso. em Campos do Jordão, pra você ver, curtir o pôr do sol, né? Nossa, olha que pôr do sol bonito. Tem um barzinho super legal aqui no Mirante, pra você escolher um drink, ó. Mas a gente ainda tem muito o que fazer em Campos, então... Gente, vamos só curtir esse lugar. Que delícia andar nessa cidade fria, tá fazendo cinco graus. Esse é o charme de Campos do Jordão no inverno. Você caminhar aqui no centrinho, né? No Capivari, aqui no centro turístico. Ai, que delícia. Só que tem uma coisa que a gente tem que comer em Campos do Jordão. Você vem pra cá, você precisa comer o quê? Fundinho. Mas a gente vai comer fundinho no restaurante Lagalha, que é bem conhecido aqui na cidade. Lagalha por causa dos quadrinhos, aquele quadrinhos francês, o Asterix e Obelix. A gente já foi servido aqui com o fundinho Lagalha. E fundinho é um prato suíço. E o que é legal aqui do Lagalha? Vou explicar pra vocês. O fundinho de queijo, que são vários queijos suíços. E o de carne, ele não é frito, então aqui dentro não tem óleo. Não, ele tem um outro negócio aqui. É molho madeira Fernando com vinho. Ah, entendi. Tem uma história interessante o fundinho. Quer perguntar? Você sabe por quê? Olha, o que me contaram é que na Suíça, no início do inverno, o que que acontecia? Eles pegavam aquele monte de queijo que sobrou do ano, tava na geladeira, dava uma ralada nos queijos, juntava tudo, fazia um blend ali, derretia e comia com pão. Que o prato é suíço, acho que todo mundo sabe. Ok, isso ficou claro. Mas como é que isso veio parar em Campos do Jordão e se tornar um prato tão procurado aqui em Campos do Jordão? Não só em Campos do Jordão, fica como toda uma região. A gente tá falando lá de 1931, quando o governo de São Paulo, ele se organiza pra fazer sanatórios, pra ajudar a tratar a tuberculose no mundo. Por quê? Várias cidades aqui da região, principalmente Campos do Jordão, tem um ar muito limpo. E o que que você precisa pra tratar tuberculose, Fernando? Descanso e ar puro. E os remédios, claro. Exatamente. E Campos do Jordão ficou conhecida internacionalmente. Inclusive, então, muitos suíços vieram pra cá pra se tratar nesses sanatórios brasileiros. E o que que aconteceu? O povo gostou daqui, Fernando, porque o ar lembra muito o ar da Suíça. Eles acabaram se instalando. Clima bem europeu, né? Inclusive, a arquitetura daqui vem desse período. Estamos hospedados aqui em Campos do Jordão, na pousada das Hortências. Gente, essa pousada é um charme só. Tudo onde a gente olha tem, sabe, um detalhe, uma flor, um quadro, um tapete diferente. Ah, é tanto carinho assim, parece casa de nona assim, sabe? Uma delícia. Inclusive, eles me falaram aqui que o objetivo é você se sentir em casa mesmo. O café da manhã é a coisa mais linda do mundo. Vocês não tem noção, assim, cada mesa enfeitada de um jeito diferente, bem gostinho de casa. E aí eu falei assim, vamos mudar um pouquinho. Aí eu peguei algumas coisas e trouxe aqui pro Fê, pra ele aproveitar o café da manhã no quarto. Gostou, amor? Uhum. Nunca faço isso, né? Muito bom. Sempre tem a primeira vez. É, são só 17 anos. Tá tudo certo. Começando o nosso segundo dia aqui no Campos de Jordão. O dia tá maravilhoso de novo, mas a gente veio fazer o quê? A gente veio se divertir, né, Fernando? Na verdade, eu vim me divertir e a Gisa veio cuidar do Larry. Ah, tá bom. Vamos ver. Mas o legal é que aqui onde a gente tá, no Tarundu, também é pet friendly. Inclusive, tem a Paris, que é a cachorra do Ricardo aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Só esperando o pessoal. Mas o Larry veio também visitar. Agora, o que que é Tarundu? É uma pergunta muito feita pra quem vem pra cá. Tarundu quer dizer, vem do Tupi-Guarani, quer dizer estado de graça. O que que quer dizer isso? Você estar bem, né, consigo mesmo. Pra você entrar aqui custa 45 reais, já está incluso o estacionamento, tem wi-fi, tem toda a infraestrutura, você tem lugar pra descansar também. Redes. É grande, dá pra você caminhar, dá pra você levar o seu pet pra passear. Ó, que interessante. A gente adora mapas, né, vocês sabem. E a ideia foi essa, foi fazer um lugar em meio à natureza, porque Campos do Jordão é isso, né, você precisa estar em contato com esse verde todo que tá à nossa disposição. Então, aqui você tem a tirolesa que o Fernando falou, aqui ó, tem o tubo insano que faz muito sucesso. Tem trilhas, gente, tem pista de gelo aqui, balonismo. Cavalo, que inclusive isso aqui começou com cavalos. Começou com cavalos, né, pra passeios a cavalos. Então, é um lugar bem completo, por isso que é pra você sozinho, pra casal ou pra família inteira. O legal aqui é o ambiente, né, que é uma opção bacana até pra você passear fora do centrinho turístico ali de Campos, que é claro que você tem que passear e a gente vai lá mais tarde, mas pra você fazer coisas diferentes, né, esse turismo de aventura. Você pode pagar 119 reais por uma hora e usar todas as atividades que você conseguir. Você vai tentar fazer em uma hora. Você pode pagar uma diária também com tudo incluso pra você passar o dia inteiro que sai? 299. Então, você escolhe, na verdade, quando chegar aqui, exatamente se você quer ficar uma hora o dia inteiro, quantas atividades. Então, são vários pacotes diferentes que se encaixam no que você quer pra aquele dia, entendeu? Acabou de bater uma pessoa aqui nas bolinhas. A próxima sou eu. Gente, chegou a minha vez, ó. Olha aqui, ó. Boinha. Que vista bonita aqui de cima. Ó. Pode ir? Pode ir. Ai, meu Deus do céu. Pode ir. Ai, gente. Ai, eu vou berrar. Aaaaaaah. Aaaaaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaaah. Aaaaaaah. Ai, socorro. 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 Aaaaah. Pode ser o pé no chão, tá? Ai. Gente, a pessoa fez um escândalo, essa é a vida dela. São só alguns degraus agora para chegar lá em cima. Passa pelo tubo, como é que é o nome? Tubo insano? Tubo insano. Tubo insano. Beleza. Olha que legal. Daqui a pouco é a gente ali. É só se jogar? Valeu! E giramos! Ele falou, vamos tentar não girar. Será que eu consigo uma deriva aqui? Cara, é muito bom! Olha, só vem! Uma delícia! Vamos subir agora para ir para a próxima etapa, que é o Thunder. Esse aqui foi o Fly, agora a gente vai para a tirolesa Thunder. Para quem não quer fazer as atividades, pode aproveitar aqui dentro. Tem um restaurante muito legal, pode pegar um drink. Pode sentar na parte externa, aberta ali fora também, né? Para ficar olhando as pessoas, se divertindo. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui do restaurante. Essa parte de dentro, a decoração é linda. É tudo muito decorado assim, para você se sentir em uma fazendinha. E aqui funciona à la carte ou buffet, né? Por quilo. Então sai na faixa de R$125 o quilo com sobremesa inclusa. Já peguei meu prato, ó, estou aqui com meu drink maravilhoso, escutando uma musiquinha e ó, o prato está saboroso, hein? Agora, tem um prato aqui que me chamou a atenção, que é um macarrão com salmão e pinhão. O bom daqui é isso, ó, você pega um drink, aproveita uma música ao vivo e ó, enquanto o pessoal aproveita o passeio. A ponte do Indiana Jones. Não consigo ir para frente! Música Aqui é um passeio clássico de Campos do Jordão. Você tem que vir para o Capivari, que é o bairro onde está o centro turístico, que é onde ficam os restaurantes, onde a gente até já comeu. Onde ficam os passeios mais famosos aqui do centrinho. Onde tem o Morro do Elefante também, que infelizmente nesse momento está com o teleférico fechado, porque eles estão fazendo obras. Então, se você puder modernizar o teleférico, vai ficar bem legal. Ó, que legal. Aqui é bem gostoso, porque tem esse calçadão, tá vendo? Ó. E aí, o legal aqui é que justamente é um calçadão, não passa carros, aí tem esses restaurantes para você sentar. Passar o dia, você pode passar o dia aqui mudando de um restaurante para o outro, tomando drinks, tomando um vinho gostoso. Eu acho que o gostoso de Campos é passear aqui por essa ruazinha. Claro que Campos do Jordão vai muito além dessa avenida turística. Eu vim muito para cá quando criança, já vim com a minha avó, já vim com meus pais, já vim com todo mundo, já vim com a família. Essa ruinha aqui eu passei milhões de vezes. Sério, amor? Tem lugar para comprar chocolate, tem lugar para comprar souvenir. Gente, tem gorros. Tem gorros, tem tudo. A gente vai fazer a festa aqui na hora que a gente acabar de gravar. Essa acho que é a ruinha mais famosa e aí sai naquele cantinho ali. Maravilhosa, gente. Olha isso aqui, mulherada. Coitado do Fernando de noite. Vinho quente, quente. Tudo bem? Eu quero um vinho quente. Quanto está, moça? 10 reais. Vou pegar aqui. 10 reais. Vinho quente. Gente, com um vinho para cá... Ela conseguiu parar para comprar alguma coisa. Né, Larry? Vou dar um recado aqui para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, que talvez viu como a gente foi parado aqui na cidade de Campos, o pessoal bateu foto, cuidou do Larry também. Sim. O pessoal que bateu para falar com a gente, né? Falar do programa. A gente fica muito feliz. Obrigada mesmo a todo mundo que veio falar com a gente. Mas eu preciso agora... É, sempre o pessoal que vê. A gente percebe que muita gente olha e tal, e às vezes a pessoa tem vergonha de falar com a gente, receio e tal. Ah, eu não sei se eu posso, né? Vem, a gente gosta, a gente bate foto, a gente gosta muito desse feedback de vocês. Sempre muito positivo. O Larry tem Instagram, gente. Arroba Larry Fotoletti. Ele posta tudo lá, entendeu? É, ele que posta. Ele, óbvio. Ele que posta. Sim. Ele é o Morro do Elefante. Aí, acho que não tem nem os cabos do teleférico agora que eles estão fazendo essa mudança. Vai ser tudo fechadinho, Pedro. Vai, vai ser cabininha. Aqui no Prana Café você consegue ver, né, o pôr do sol super gostoso aqui de cima. Aqui funciona o seguinte, 25 reais a entrada do Prana Café. E aí, até as 15 horas é consumação. Após as 15 horas, não, porque, claro, você tá chegando pertinho do pôr do sol. E aí, tem uns balanços super gostosos aqui, música ao vivo, banheiro, petiscos. Então, é um espaço super gostoso. E aqui também tem várias pedras, ó, pra você ficar vendo o pôr do sol. Olha que gostoso. Ou, se você preferir, você pode ficar ali, ó, no cafezinho. E aí, Fê? E aí? Encontrei o meu marido. Tava aqui curtindo uma mesa gostosa com o Larryzinho. Uma picanha, carro-chefe aqui da casa, sem vir aqui pedir a picanha com batata frita. O Larry tava desesperado pra comer uma picanha, mas ele não pode comer essa picanha. Então, tem que passar a vontade. Você já descansou aqui, ó, já? E o pôr do sol, meu... Acontecendo. A vista desse lugar é incrível. Dá pra ver a pedra do baú bem de frente aqui. Gisela foi lá gravar o pôr do sol, mas o que eu acho mais incrível é que, hoje em dia, as pessoas não apreciam as coisas com os próprios olhos. Todo mundo aqui vendo o pôr do sol, a maioria com o celular. E é por isso que a gente faz vídeos pra vocês. Pra vocês verem em vídeo através do que a gente faz e vir aqui e ver com os próprios olhos o pôr do sol, porque não existe nenhuma câmera que vai captar o que a gente enxerga. Aprecie, olhe, porque não tem câmera que vai fazer a imagem que a gente vê. Concorda comigo, Gisela? Ai, eu vou botar a imagem que eu fiz no meu celular. Então, a Gisela já fez a imagem do pôr do sol, então você não precisa vir aqui e gravar uma imagem do pôr do sol. Você vem curtir. Veja o pôr do sol. É, a gente nem sempre curte porque a gente tá fazendo conteúdo, então vocês precisam vir aqui e curtir. Vou até deixar a mensagem que o nosso amigo Vitor Espanha falou quando ele foi pro espaço. Verdade. Ele falou, eu não levei o celular porque eu ia ter 5 minutos pra poder observar com os meus olhos e vídeo a própria Blue Origin tava fazendo. Então ele ia ver o vídeo depois. Então quando você vai curtir um negócio desse, veja. Esquece o celular. Esquece o celular. A gente tá usando o celular porque a gente vai fazer o conteúdo pra vocês, entendeu? Senão, ó, relaxa. Esquece o celular. Quer ter uma experiência congelante, Fernando, em campus? Eu já tô tendo. A tua mão tá tão gelada que tá congelando a minha mão. Menos 14 graus Celsius. Ah, é o bar do gelo. Ou seja, a gente vai passar mais um pouquinho de frio. Aqui a entrada custa 98 reais, 56 até 14 anos. E você tem direito a duas bebidas e duração de 20 minutos lá dentro, Fernando. É. Agora tem um porém que as pessoas esquecem. É. Você fala só 20 minutos por 98 reais. Eu ia fazer exatamente isso. Menos 14, você não vai aguentar ficar mais que 20 minutos. A gente aguenta. Vamos lá. Nossa, que frio. É, dá um beijinho. Um bocadinho fresco, né? Ó, tá uma dica. Se você acha que tá passando muito frio do lado de fora, lá nas ruas, vem pra cá, fica 20 minutos, volta, vai parecer que lá fora tá quente. Frio é tudo uma questão de referência. Cara, é tão gelado que o gelo, ele... Ó. É muito louco isso. Eu tô com muito frio. Eu tô começando a achar que ela não vai aguentar os 20 minutos. Tá sentado no trono de gelo. E aí, tá muito gelado? Tá, eu acho que não vai dar 20 minutos. Vambora. Vambora. Ó, vamos passar calor lá fora. Vambora agora. Frio é uma questão de referência. Exatamente. A Giz está morrendo de frio agora. Mas aqui tá aparecendo verão. É, uma dica. Se você acha que tá muito frio aqui do lado de fora, é só você vir aqui, passar mais friozinho no menos. 14 e depois de 20 minutos você vem pra fora e fala, nossa, mais que quente que está aqui fora. Aqui, o Iceland fica bem no centrinho turístico mesmo, que todo mundo já tá acostumado de campus. Capivari. É campus de Jordão. Exatamente. Exatamente. Mas a cidade tem muitas atrações, como vocês viram aqui no nosso vídeo. É longe, né? Elas são distantes. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o contato da nossa guia maravilhosa, o contato do aluguel de carro, o que você achar melhor pra curtir essa cidade. Tudo que você viu até agora nesse vídeo tá na descrição pra você poder fazer o mesmo roteiro que a gente fez e ainda ter descontos muito bacanas. E também, lembrando do Espaço do Viajante, que é a nossa plataforma de viagens, que esse vídeo vai pra lá também, com várias dicas e muito desconto legal pra você poder vir pra vários lugares do Brasil, inclusive aqui em campus de Jordão, e viajar pagando pouco, hein? Então vamos comer. Vamos lá. Gente, o Larry tá sendo muito bem tratado aqui em campus, vocês não fazem ideia. É uma cidade super pet friendly. E olha aqui, na esquina do Djalma, trouxeram a carninha dele, que eu trouxe de casa pra fazer pra ele. Olha como veio a carninha do Larry, gente. Olha como é que tem que servir o príncipe, ó. Nossa, a última parada aqui na cidade vai ser na esquina do Djalma, que também aceita pets. Então o Larry tá super tranquilo na caminha dele, inclusive com uma cobertinha que deram pra ele. E foi servido um prato, né, muito bem apresentado pro Larry. Tem música ao vivo. Todos os dias. E o legal aqui é uma cozinha contemporânea, mas eles servem de tudo. Então a gente pegou essa entrada, que tem um mix, né? Tem a cebola, tem os dadinhos, tem a barriga, que é super famosa. Um dadinhos, eu adoro dadinhos. Vamos começar. O Fernando foi pra um filé mignon maravilhoso aqui, né? Com o arroz piamontês. E eu estou aqui numa trufa, gente. Com o purê de manjo aqui. Mas é isso aí. Vamos lá. Pra vocês terem uma noção de preços aqui, o prato do Fernando, muito bem servido, né, Fernando? 112 reais. O meu prato ficou na faixa de 70, então você encontra pratos de 50, 80, 100. E os drinks na faixa de 40 reais. Aqui a gente está na Vila Capivari, que é esse centro turístico, né? Que a gente já falou antes. E a esquina do Djalma fica bem no centro. No ponte aqui dessa parte, né? Então é muito legal. Você vai encontrar facinho. Só que é bom você ou vir cedo ou dar uma ligadinha, porque lota. Principalmente no final de semana. E aí, Fernando? Curtiu o Campos do Jordão depois de tantos anos? Muitos anos. Voltei pra cá. Um lugar que eu passei muito tempo da infância. E agora você voltou com o Larry. Voltei. E, claro, né? Olha, eu vi, mudou muito a cidade. Está muito legal. E valeu a pena. E fica como dica agora, né? A gente está até... Acho que a gente vai editar esse vídeo rápido pra poder sair ainda esse mês, né? Pra você aproveitar essas dicas. E também uma cidade super pet friendly. Então, se você tem um doguinho igual a gente, que tem um doguinho muito fofinho, pode vir com o seu doguinho, com o seu animalzinho de estimação. A gente ficou muito feliz de voltar pra essa cidade. A gente amou o convite. Estava super afim de ver essa cidade novamente. Então, antes da gente finalizar, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Assim, quando a gente colocar um novo vídeo, você recebe a notificação. Então, ó, aciona o sininho pra receber a notificação. E escreve aí se você já veio pra campus ou se você vai depois que assistir esse vídeo. E quando você for depois de assistir esse vídeo, você volta pra cá pro nosso vídeo e comenta o que você achou da cidade. Verdade, gente. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. E lambidinhas do Larry pra vocês. Tchau, até a próxima.